O PPB é uma empresa privada que construiu e desporta, mas é diferente do... Não, eu estou falando, eu vi que eu gostei, mas é uma empresa que construiu... Só reforçando também ao campeonato, Betinho, eu estive falando com alguns policiais militares, já vou fazer o pedido, nós que vai começar o campeonato, e do jeito que está, vai faltar policiamento na rua. E você teria que vir mais dois policiais para o Antônio Carlos. Então, o que ele diz? O comandante Pérez, ele gosta de ser como se dir... Paparicado. Paparicado. Então, se puder dar essa força juntamente com o Geraldo... Não, se vocês sentirem de que verdade, o Pérez é um cargo de confiança do governo de Estado. Ele está ali, vai nos atender ali. Ele é o comandante aqui da região do Iguaçu, mas é um cargo de confiança. Ele tem que agir e acordo com a melhor maneira para dizer... Neste tempo, quando tiver satisfeito, também o nosso pessoal gosta de esporte, eu acho assim, a gente tem que ficar para ir mais esporte, mais chance do amor, mais gente jogar. Por exemplo, pode ter um torneio, pode ter um campeonato de bolichas, de vós, pode ter diversas... Um gato sub-17, né? É, então, tem esperança, Deus faz, ouve uma... Alguém me passou uma informação ontem sobre isso. Eu acho que eu ia falar com a Betinho depois, mas nós temos que pensar se vale a pena você fazer uma liga aqui ou não. Eu acho que antes de tu implementar a liga, é a minha opinião. que me passaram isso, aí é para vocês conversarem aí, é para vocês... É, foi o Aline de Meio que passou isso. Então é bom vocês pensarem isso, se vale a pena. Eu queria colocar um negócio rapidinho, secretário. Tudo que já foi falado, primeiro agradecer a sua compreensão e seu espírito de homem público, no sentido de nossa convivência lá por mais de cinco anos. O senhor agradeceu a oportunidade que o senhor me deu lá no governo do estado, todo o aprendizado que eu obtive lá também, o prefeito-geral na época que me indicou. E agora o prefeito-geral me convidou novamente para um projeto maior, que era assumir a Secretaria da Educação. E o senhor também teve o espírito elevado e permitiu a minha vida para o Antônio Carlos. E nesses anos que eu estive lá, eu fui um testemunho perto do seu carinho, de sua atenção pelo povo de Antônio Carlos e pelos nossos companheiros aqui do município. E o senhor coloca muito que o governador Luiz Henrique tem um carinho, um tratamento especial por Antônio Carlos, mas eu sou testemunho. Se eu não tivesse alguém, que era o secretário Galena, que semanalmente vai lá e fica cochichando no ouvido dele, ou então puxando o braço dele para interceder em favor de Antônio Carlos, mas com certeza essas grandes obras que nós já fomos agraciados, nós não teríamos aqui no município de Antônio Carlos. Mas para não perder o costume, ontem eu já fiz um pedido, o prefeito-geral também quer levar logo essa notícia para a comunidade. Secretário, o senhor sabe que lá na distribuição do Fundeb, nós perdemos os recursos porque ainda o Estado tem aqui o ensino fundamental, que já conversei com o diretor, que gradativamente ao longo dos próximos anos a gente vai assumir o ensino fundamental e esses recursos vão ficar no município. Mas no momento a gente tem um prejuízo, digamos assim, que vão fazer a conta e nós transportamos todos os alunos do colégio estadual para o segundo grau e os recursos que vêm do transporte escolar não cobram esse custo. O prefeito-geral sabe disso. Eu gostaria de interceder em favor ontem, eu já pedi para o senhor, o Geraldo também quer logo levar essa novidade, essa obra para a comunidade, que é um projeto de uma nova creche aqui para o perímetro urbano. Quem sabe lá junto a Secretaria da Educação, a Secretaria Regional, a gente consiga um auxílio para viabilizar essa obra já para... Nessa, não é perfeito. Nós perdemos o ano, o ano de secretário, o ano de secretário, o ano de secretário, quase um milhão de dinheiro que seria nosso caso nós acolhêssemos os alunos que de direitos são nossos. Como nós não temos a escola aqui no perímetro urbano, eles vão para o Estado. Então, outros municípios ficam com esse recurso que direito não é nosso, mas não vem para nós porque nós temos deficiência em números de alunos. E nós transportamos custados, nós temos a despesa do valor e nós perdemos nem dinheiro. Esse maior privilégio é todo o caso. Praticamente, os outros municípios são assim. Eu já falei com o Fábio ontem que ele vai fazer toda a documentação e nós vamos atrás para tentar construir essa crédito. Houve também um outro pedido, também da educação. O que é a liberação de uma área ali do colégio... O que é que tem que consiga? Uma quadra. Uma quadra. Uma quadra, a liberação da área. Já determinei, já passei a... Determinei para já preparar a documentação para ser autorizado. Essa quadra o município ganhou porque... Ah, sim. É a Olimpíada de Matemática. Não, não sei. Aí para o município construir, nós precisamos que o Estado ceda o terreno. Então, já mandei providenciar isso. Está com a arizinha? E vai ser... É, já determinei... Foi ontem, mas... Determinei que vocês vão utilizar essa área para fazer a... Era isso. Já está autorizado. Então, vai ser a parte legal agora, né? E o mais fácil, talvez, de todos, nós temos aqui... Há 20 anos atrás, 30 anos, foram construídos com recursos do Estado, escolas isoladas, em terrenos de particulares, que hoje a Prefeitura não tem a posse, não tem a estrutura. E como essas escolas, após a nucleação, essas escolas estão em estado completamente de abandono, estão caindo, colocando até em risco as pessoas que estão aí próximas, crianças que vão lá brincar. Quando eu comecei lá como gerente, o senhor lá, e você pediu para fazer o levantamento dos bens do Estado, e eu, surpresa minha, eu verifiquei que o prédio é patrimônio do Estado. Então, nós teríamos que fazer o que fazer sobre isso, solicitando a baixa do Estado do prédio, inclusive, lá no bem, lá na balistagem, aparece, é... O imóvel de propriedade do Estado, o terreno não encontra-se estruturado, terreno é de propriedade, vale-proprietário. Nós precisamos da baixa desse imóvel, porque está interdito, está caindo, antes que possa acontecer até algum problema, e até para o próprio proprietário, que são áreas pequenas, podendo fazer uso, ou a própria município, destinar aquilo para outra área. Só que o patrimônio do prédio é de propriedade do Estado. Então, solicitando a baixa desses imóvels aí, que estão inseridos. Tá, 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 tá. Não tem interesse, né? Isso. Até tem uma dessas, os proprietários do terreno têm interesse, se possível, ficar com o imóvel para... Para ele dar manutenção, porque ele continua dando manutenção para ele para não, quando o prefeito falou, de cair, de maturar alguém, de... Mas vamos fazer um relatório agora em março. Agora não dá porque começam as aulas sem muitos serviços. Vamos fazer um relatório até prescrito fotográfico da situação desses imóveis, daí com pedido de baixa, para depois vermos o fim correto para esse local. É, já era um aspecto muito ruim. Aqui nós fizemos um processo de nucleação como um dos primeiros. Só que foi feita a nucleação e aquela escola isolada foi abandonada. E aí tem muitas que já caíram uma parte. Apenas três, duas... Até mais�� O que é que faz ter uma nua? Não, não, não. Não, não, não. Você dá mais 10 anos também. É o irmão da velária. Eu gisto, eu não, eu gisto. Eu acho que é o melhor.